Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Já vamos com informação ao vivo, viu minha gente? Presta atenção. Polícia militar prende homem por violência doméstica na zona sul da nossa capital. O caso ocorreu no bairro Coroa do Meio. Selma Souza nos conta os detalhes agora. Boa noite, Selma. Oi Mariana, boa noite pra você mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse é o tipo de notícia que a gente se revolta a estar trazendo aqui. Isso porque é inadmissível que até hoje casos como esse aconteçam aqui na nossa capital e em todo o mundo. Esse homem foi preso pela polícia hoje e pela manhã. Batalhão de policiamento turístico, BPTU, realizou essa operação. O BPTU recebeu um chamado de que uma mulher estaria sendo agredida supostamente pelo seu companheiro. Esse caso aconteceu na zona sul da capital, lá no bairro Coroa do Meio, mais precisamente na rua Saturnino. Uma região ali da zona sul da capital. Os policiais, assim que chegaram na residência dessa vítima, encontraram essa mulher com ferimentos na região dos lábios. Então a polícia seguiu a indiligência em busca desse suspeito, conseguiu prendê-lo, prestou todo o socorro a essa vítima. E em seguida esse casal foi dirigido para o DAGV, onde aconteceu todo o procedimento para esse caso de violência doméstica. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica aqui na nossa capital. A gente aproveita, inclusive, para reforçar você, mulher que está do outro lado da tela. Se você está sofrendo algum tipo de violência, antes mesmo de ser a violência física, seja a violência psicológica, a violência financeira, entre em contato através do 180, diz que denúncia, para que infelizmente não aconteça com você casos como esse. Para que você não seja vítima, que esse homem não entre de fato nas vias de fato e possa evoluir para um feminicídio. Então fica aqui o nosso alerta, liga para o diz que denúncia 180. Mariana? Te agradeço, viu, Selma, pelas informações. E a gente sabe que a agressão começa muitas vezes de forma sutil, inclusive hoje, nas minhas redes sociais, eu recebi o depoimento de uma mulher que falava sobre essa sutileza. Te agradeço, Selma, falando também com você que está em casa, dessa sutileza da agressão, né? Eu digo sutileza porque para quem está de fora, pode achar que é uma simples brincadeira de mau gosto, quando, na verdade, o que a mulher está sofrendo é a violência psicológica. E é assim que o ciclo da violência se inicia. Começa com um rebaixamento da mulher. Está gorda demais, a roupa está feia, só eu que vou te querer, ninguém vai te querer. E a partir disso, quando a mulher não reage de alguma forma, não tenta sair dessa relação, ou ela não coloca ali um limite para aquele homem, infelizmente, ele vai aumentando. Desse tipo de agressão já passa para o xingamento, do xingamento já passa para a agressão física, infelizmente, a gente sabe como acaba. Muitas vezes com o feminicídio, que a gente não deixa chegar a esse ponto.